Olá, eu sou o professor João Carlos e você está em mais um FB Resolve. Comentário em 2020, Ciência da Natureza, Biologia, prova amarela, questão 718. O exame parasitológico de fezes é utilizado para detectar ovos de parasitos. Um dos métodos utilizados, denominado de centrífugo flutuação, considera a densidade dos ovos em relação a uma solução de densidade 1,15 grama ml por ml. Assim, ovos que flutuam na superfície dessa solução são detectados. Os dados de densidade dos ovos de alguns parasitos estão apresentados na tabela. Aqui você observa na tabela do lado esquerdo o parasito e, do lado direito, a densidade de seus ovos. No caso aqui do ancilóstoma, densidade 1,06, do ascri lumbricoides 1,11, o ascri sum 1,13, o estossoma mansoni 1,18 e a tena saginata 1,30. Considerando-se a densidade dos ovos e da solução, ovos de quais parasitos podem ser detectados por esse método? Ora, esse método de centrífugo flutuação mostra o quê? Mostra uma solução com densidade 1,15 grama por ml e essa solução é usada para detectar ovos de parasitos. Agora, os ovos de parasitos que podiam ser detectados por esse método são ovos de parasitos que podiam flutuar nessa solução. E para que isso aconteça, esses ovos têm que ter uma densidade igual ou menor do que 1,15. Então, ovos com densidade igual ou menor do que 1,15 podem ser detectados por esse método. Então, desses ovos de parasitos, quais poderiam ser detectados por esse método? Quais poderiam flutuar? No caso, os ovos do Ancelostoma, que têm densidade 1,06, do Ascalis Lumbricoides, densidade 1,11, do Ascalis 1, 1,13. De preferência, que tenham densidade menor. Assim, os ovos podem ser mais fácilmente detectados. Então, dentro desses ovos aí, de parasitos, os que têm a menor densidade do que 1,15, seria melhor do que se empatasse, se fosse igual, nós temos o item C como item correto. Ancelostoma, Ascalis Lumbricoides e Ascalis 1. Por quê? Porque esses ovos podem flutuar nesse meio. Então, melhor mesmo do que empatar a densidade, é ter uma densidade menor. E assim, questão 118, o item C é o item correto. Até o nosso próximo comentário. E assim, questão 118, o item C é o item correto.